A campanha Saia do Vermelho será realizada entre os dias 29 de julho e 2 de agosto pelo CDECOM, Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nós vamos conversar com a Gisele Helt, que é a coordenadora do CDECOM, que vai explicar para a gente quem são as pessoas, Gisele, que poderão ser beneficiadas por essa campanha que vai ser realizada pelo CDECOM. Bom dia, Marilice. Essa campanha é exclusivamente da Caixa Econômica, para os clientes da Caixa Econômica. E aí nós temos dois perfis que vão ser atendidos. Os clientes que estão com dívidas há mais de um ano, e que poderão ter desconto no seu débito de até 90%. Eu quero ressaltar o até, porque varia do valor da dívida e do tempo do débito em aberto. E o outro perfil é o correntista, que tem um empréstimo e que está em débito mais a menos de um ano. Esses poderão renegociar suas dívidas com taxa de juros de 1,4% a 2,4%. Ou seja, são taxas bem pequenas diante do mercado. E parcelar em até 96 vezes. Ou seja, vai diminuir bastante a parcela do seu empréstimo, do seu débito. E, de repente, encaixar melhor no seu orçamento. Que é uma coisa que nos preocupa muito hoje, essa questão do superendividamento das pessoas que estão com uma parte muito grande da sua renda comprometida. E como que essas pessoas, Gisele, devem fazer? É só procurar aqui a Câmara? Qual o horário? Como é que vai ser isso? O atendimento será feito aqui. Um funcionário da Caixa, e dependendo da demanda poderão ser dois, isso nós vamos definir no curso da semana. Elas devem chegar a partir de 13 horas. Nós estamos distribuindo senhas específicas da Caixa Econômica. Elas serão chamadas pelo número. E vão ser atendidas diretamente por um gerente, que vai ter acesso... Um gerente não, né? Um funcionário da Caixa Econômica que vai ter acesso ao sistema e vai resolver o problema e já sai o boleto. Ah, e tem um detalhe. Os pagamentos, os boletos para pagamento, tem prazo de 30 dias. Assim, na verdade, até o final de agosto. Então, mesmo que a pessoa feche um acordo agora, o primeiro pagamento dela pode ser até o final do mês. Então, além dessa facilidade, ainda tem um prazo para poder cumprir a primeira parcela. Eu acho uma oportunidade fantástica para as pessoas que têm dívidas. São dívidas pessoais, ok? Não entram consignados, porque consignados já tem uma taxa de juros muito pequena. Não faz muita diferença. Não dá nem para você mexer muito. Mas quem tem débitos com a Caixa Econômica é uma ótima oportunidade de colocar sua vida e seu nome em dia. Ô, Gisele, e tem limite? Tem o valor máximo que pode ser negociado ou não? Não, não. Aberto a qualquer valor. A questão é só o tratamento que vai ser dado é diferenciar com relação ao prazo. Então, débitos que estejam com menos de um ano são sujeitos à renegociação. Eles não vão ter esse desconto de até 90%, mas tem taxas de juros e a possibilidade do parcelamento em 96 vezes, o que é muito bom. E quem tiver débitos acima de um ano, aí já entra nessa campanha de desconto de até 90%, com pagamento de até o final de agosto. É muito legal. Então, conversamos com a Gisele Heltz, lembrando, a campanha Saia do Vermelho acontece de 29 de julho a 2 de agosto, entre 13 horas e 17 horas, aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora.